Poluição 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 Ilha 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 Quer 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 Aceita 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 Fada 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 Briante 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 Droga 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 Devidamente 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 Robô 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 Apoio 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 Soporte Poluição Poluição Ilha Ilha Quer Quer Aceita Aceita Fada Fada Brilhante Droga Droga Devidamente Devidamente Robô Robô Apoio Suporte Apoio Suporte Vidro 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 Recibo 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 Aventura 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 Consciente Consciente Desempenho 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 Automóvel 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 Em direção a Em direção a Em direção a Turista 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 Golfe 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 Onça 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 Vidro Vidro Recibo 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 Aventura 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 Consciente Consciente Desempenho 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 Turista Golf Golf Onça Onça Conto 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 Libra 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 Frase 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 Conteúdo 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 Precisar 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 Reciclar 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 Grito 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 Oficina 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 Véspera 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 Fábula 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 Conto Conto Libra Libra Frase Frase Conteúdo Conteúdo Precisar Precisar Reciclar 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 Grito 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 Oficina 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 Véspera 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 Fábula 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 Ano 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 Romance 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 Poeta Poeta Morto 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 Aro 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 Passeio 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 Toro 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 Imaginação 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 Superfície 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 Ano Ano Romance 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 Poeta 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 Morto Morto Aro 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 Passeio 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 Toro 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 Imaginação 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 Superfície 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 Mensagem 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 Equipamento 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 Leão 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 Negativo 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 Capítulo 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 Cliente 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 Agora 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 Corrida 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 Falta Mensagem Mensagem Equipamento Equipamento Leão Leão Negativo Negativo Capítulo Capítulo Cliente Cliente Agora Agora Corrida 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 Metro Metro Falta Falta Piedade 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 Levantar 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 Surpreender 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 Orgulho 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 Sério 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 Representar 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 Roda 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 C C C C C Laço 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 Desejo 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 Piedade 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 Levantar Levantar Surpreender 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 Orgulho 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 Sério 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 Desejo Representar Representar Roda Roda C C C C Laço 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 Desejo 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 Futuro 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 Guia 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 Trabalhos 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 Mês 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Ovalha 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 Amizade Amgrontar 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 Clima Clima Prejuízo 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 Guia, guia, trabalhos, trabalhos, mês, mês, meio ambiente, meio ambiente. Ovelha, ovelha, amizade, amizade, amedrontar, amedrontar, clima. Clima. Prejuízo. Prejuízo. Frequência. 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 Pelo. 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 Interruptor. 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 Geneticamente. 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 Tuença. 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 Placa. 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 Miserável. 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 Cheiro. 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 Sucesso. 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 Único. 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 Frequência. Frequência. Pele. Pele. Interruptor. Interruptor. Geneticamente. Geneticamente. Doença. Doença. Placa. Placa. Miserável. Miserável. Cheiro. 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 Sucesso. Sucesso. Único. 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 Todos. Que. 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 Deixei. 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 Suparadum. 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 Posição 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 P P P P Marinho 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Condição 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 Amostra 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 Todos Todos Que 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 Deixei 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 Posição Posição Pé Pé Marinho Marinho Um negócio Um negócio Condição 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 Amostra 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 Culpa 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 Calma Urama 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 Ego 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 Instantâneo 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 Atraente 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 Exatamente 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 Exmagar 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 Explorar 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 Estado 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 Culpa Culpa Calma Grama Grama Ego Ego Instantâneo Instantâneo Atraente Atraente Exatamente Exatamente Esmagar Esmagar Explorar Explorar Estado Estado Gerente 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 Idioma 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 Favorito 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 Completo 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 Refeição 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 Deslizar 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 Para trás Para trás Para trás Geleia 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 Arma de fogo 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 Enigma 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 Gerente Gerente Idioma 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 Favorito Favorito Completo Refeição 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 Deslizar 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Geleia 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Enigma 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 Criança 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 Resgatar 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 Arma 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 Faculdade 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 Aldeia 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 Força 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 Sangue Contemplar 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 Sobre 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 Poluir Poluir Criança 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 Resgatar Resgatar Armas Ar upstairs Armas 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 Faculdade Armas Armas Faculdade Armas Aldeia Força Força Sangue Sangue Contemplar Contemplar Sobre Sobre Poluir Poluir Dor 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 Câmara 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 Submarino 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 Estes Característica Característica Super Característica Director Relógio Relógio Estabelecer 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 Esperança 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 Livro 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 Nomear 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 Mudança 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 Dor 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 Câmera Câmera Submarino Submarino Característica 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 Relógio Relógio Estabelecer Estabelecer Esperança 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 Mudança Postar 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 Reescrever 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 Helicóptero 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 Maravilha 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 Metade 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 Permanecer 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 Rápido Salgava 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 Interromper 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 Bekotz 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 Pustar Reescrever Reescrever Helicóptero Helicóptero Maravilha Maravilha Metade Metade Permanecer Permanecer Rápido Rápido Salgado Salgado Interromper Interromper Pacotz Pacotz Silencioso 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Cajado Cajadum Cajadum Públicum 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Regra 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 Reunir 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Mascarar 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 Convite Silencioso A não ser que A não ser que Cajado Cajado Público Público Nave espacial Nave espacial Regra Regra Reunir Reunir Esboço Projeto Esboço Projeto Mascarar 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 Convite 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 Rutaer 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 Para Para Unir 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 Expedição 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 Entirar enterrar 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 chucar 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 sexo 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 até 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 pequeno 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 crescimento 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 Ruteiro Ruteiro Para Para Unir Unir Expedição Expedição Enterrar Enterrar Chocar Chocar Sexo Sexo Até Até Pequeno Pequeno Crescimento Crescimento Prova 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 Educado 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 Órgão 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 Visita 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 Confundir 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 Carimbo 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 Pia 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 Nei Nei Nem Nem Tentativa 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 Curioso 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 Prova Prova Educavo Educavo Órgão Órgão Visita Visita Confundir Confundir Carimbo Carimbo Pia 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 Curioso. Lidan. 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 Borda. 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 Passatempo. 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 Planeta. 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 Multidão. 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 Potts. 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 LoIS. Joalheria. 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 Erros. Erros 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 Posso 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 Diretor 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 Lida Lida Borda Borda Passatempo Passatempo Planeta Planeta Multidão Multidão Pote Pote Joalharia Joalharia Arroz Erros Erros Posso 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 Diretor Diretor Condição 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 O O O O O Trigo 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 Tro Trigo Trigo parcero ordinar eleição 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 lixo lixo condição condição ou ou trigo trigo parceiro 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 ordenar ordenar eleição 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 rude rude siena siena inferior 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 lixo lixo arquiteto 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 Graduado Suspiro 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 Devicar 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 Experimentar 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 Colocar 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 Tudo 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 Não Mais Não Mais Não Mais Não Mais Prisão 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 Uma 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 Arquiteto 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 Dedicar Experimentar Experimentar Colocar Colocar Tudo Tudo Não mais Não mais Prisão Prisão Uma Uma Sveiro 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 Suavemente 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 Braço 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 Campanha 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 Também 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 Flutuador 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 Torta Padronizar 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 coleção 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 trimestre 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 cheveiro cheveiro suavemente suavemente braço braço campanha também também flutuador flutuador torta padronizar 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 coleção coleção trimestre 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 questrondo 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 Caverna 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 Charme 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 Estalar 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 Resposta 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 Plação 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 Susto 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 Transiunte 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 Negligência 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 Função 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 Estrondo Estrondo Caverna Caverna Charme Charme Estalar Estalar Resposta Resposta Plação Plação Susto Susto Transiunte Transiunte Negligência Negligência Função Função Esboço 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 Indicar 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 Concha 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 Atenção 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 Vela Vela Vossi 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 Reserva 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 RAN 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 QUALIDADE 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 PRESENTE 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 ESBOÇO ESBOÇO INDICAR 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 CONCHA 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 ATENÇÃO ATENÇÃO VELA 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 VOCÊ 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 RESERVA 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 RAN 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 QUALIDADE 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 PRESENTE PRESENTE SOMBRIO 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 MEMBRO 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 Vida 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 Desenhar 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 Juntos 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 Grugeta 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 Aceitar 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 Capacete 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Responder 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 Sombrio Sombrio Membro 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 Vida 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 Desenhar Desenhar Juntos 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 Grugeta 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 Aceitar Aceitar Capacete Capacete Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Responder Responder Avançar 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 Latido 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 Jarro 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 Energia 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 Embrulho 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 Linha 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 Comprimido 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 Dimit 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Avançar Avançar Latido Latido Jarro Jarro Energia Energia Embrulho Embrulho Linha 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 Comprimido Comprimido Dimit Limite Limite Cópia de Cópia de Cópia de Mais velho Mais velho Mais velho Reclamar 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 Mostro 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 Traço, 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 piloto, 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 poder. Poder, poder, poder. Relativo, 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 relativo. Humor, humor, humor. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Definitivamente. 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 Bem-sucedido. 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 Reclamar. Reclamar. Monstro. Traço. Traço. Piloto. Piloto. Poder. 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 Relativo. 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 Humor. Humor. Derativo. Vídeo do pé. Acheio. Redlinivo. Definitivamente. Definitivamente. Bem-sucedido. Aktualmente. Divido. Balanço. 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 Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Tempestade. 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 Palácio. 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 Molhado 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 Acima 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 Ferro 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 Profundo 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 Falha 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 Selvagem 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 Balanço Balanço Assine com a cabeça Assine com a cabeça Tempestade Tempestade Palácio Palácio Molhado Molhado Acima 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 Ferro 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 Profundo Profundo Falha Falha Selvagem Selvagem Agência Agência Engenharia 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 Faço 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 Morte 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 Arremesso 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 Círculo 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 F Bryan Interpretar Mal Interplan Interpreta Mal Interpreta Mal Combo Pombo 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 Habilidade 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 Agência Engenharia Engenharia Faço Faço Morte Morte Arremesso Arremesso Círculo Círculo Honestidade 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Pombo Pombo Habilidade 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 Transmissão 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 Estéreo 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 Tela 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 Salto 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 Sensato 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 Fraco 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 Luva 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 I I I I I Herói 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 Formiga Formiga Transmissão 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 Estéreo 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 Deputado Salto Salto Calvino Salto César Sensato Confio Sensato E E Herói Herói Formiga Formiga Arranha-se-eu 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 Bastante 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 Sofra 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 Nhu 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 Sorriso 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 Marido 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 Afiado 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 Pensar 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 Arranjo 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 Louco 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 Arranha-se-eu Arranha-se-eu Bastante Bastante Sofra Sofra Nenhum Nenhum Sorriso Sorriso Marido Marido Afiado Afiado Pensar Pensar Arranjo Arranjo Louco Louco Cachorro 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 Justa 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 Superação 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 Mundo 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 Bis 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 Bif Valioso 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 Relação 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 Urgente 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 Nós 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 Tere 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 Justa Justa Superação Superação Mundo 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 aru Bif 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 Valioso Valioso Relação Urgente Urgente Nós Nós Terra Terra Massa 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 Evita 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 Oriental 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 Cabelo 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 Isto 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 Compartilhar 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 Quiloroso 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 Corrigir 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Científico 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 Massa Massa Evita Evita Oriental Oriental Cabelo Cabelo Isto Isto Compartilhar 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 Caloroso Caloroso Corrigir 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Científico Científico Partida 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 Nós 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 Aranha 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 Nuvem 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 Parece Parece Brigo 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 Discar 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 Folha 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 Bastão 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 Partida Partida Nós 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 Aranha 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 Nuvem Nuvem Parece 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 Lembrar Lembrar Perigo Perigo Descendo Disar Caso Descendo Soft Cabe Diyorsun Folha Bastão Bastão Lobo 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 Golpe 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 Tópico 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 CASAMENTO PULGAR Aferir-se Aferir-se Do mar Do mar Do mar Do mar Cidadão 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 Genético 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 Galão 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 Lobo 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 Golpe Golpe Tópico 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 Casamento Casamento Polgar 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 Aferir-se 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 Do mar Do mar Do mar Cidadão 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 Genético Genético Galão Galão Abelha 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 Dobra 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 Vista 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 Fabricante 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 Alvorecer 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 Hospedeiro 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 Oxigênio 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 Necessário 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 RESTAURANTE 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 ABELHA ABELHA DOBRA DOBRA LISTA LISTA FABRICANTE 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 ALVERCER ALVERCER HOSPEDEIRO OSPEDEIRO OXIGÉNIO OXIGÉNIO NECESSÁRIO NECESSÁRIO ADVERTIR 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 RESTAURANTE RESTAURANTE HORA 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 MÉDICUM 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 MÉDICO DISCORDAR 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 CANTARES CANTARES CANTAR CANTARES PRINCESA PRINCESA centre Princesa Princesa Tradicional 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 Continente 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 Basketball 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 Importam 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 Microfone 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 Hora Hora Médico Médico Discordar Discordar Cantar Cantar Princesa Princesa Tradicional 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 Continente 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 Basketball 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 Importam 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 Microfone 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 Jardinslógico jardins lógico jardins lógico jardins lógico Descanse em paz Educação Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Célula Recitar 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 Referir 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 Parlamento 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 Desenvolvimento 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 Ao lado Olavo 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 Grávida 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 Despaixo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Descanse em paz Descanse em paz Célula 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 Recitar 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 Referir Referir Parlamento Parlamento Desenvolvimento Desenvolvimento Olavo 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 Grávida 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 Despaixo 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 Velho Perdo Perto 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 R drainage Realmente 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 Propósito 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 Explosão 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 Do 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 Balão 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 Abuso 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 Preço Dispositivo 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 Perto Perto Realmente Realmente Propósito Propósito Explosão Explosão Do Do Balão Balão Favor Favor Abuso Abuso Preço Preço Dispositivo Dispositivo D D D D D A A A A A Nascimento 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 Concentrado 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 Esfarrapado 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 Assistência 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 Solteiro 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 Engenheiro 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 Intentars 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 Mosca 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 D D A A Nascimento Nascimento Concentrado 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 Esfarrapado Esfarrapado Assistência Assistência Solteiro 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 Engenheiro 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 Incentars Intentars Mosca Mosca Opinião 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 Topo 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 Dificuldade 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 Em 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 Engraçado 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 Lixo 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 Pressa 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 Opinião 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 Engraçado Engraçado Destruir-se Destruir-se Lixo Lixo Brilho Pressa Pressa Diferente Diferente Marinheiro 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 Respirar 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 Pastores 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 Macaco 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 Assustador 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 Sentar 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 Assim 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 Cooperação 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 Ouço Osso 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 Projeto 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 Marinheiro Marinheiro Respirar Respirar Pastor Macaco 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 Assustador Assustador Sentar 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 Assim 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 Cooperação 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 Osso Osso Projeto Projeto